Ai, vou descansar um pouco aqui. Ai, o bebê tá quase nascendo. Um peso. Vou aproveitar pra ficar lendo meu amigo. Sossegada, descansando. Vem, menina. Mãe. Mãe. Oi. Oi, é. Oi, é. Brincar. 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 Meninas, eu não tô aguentando nem ficar em pé. Olha o tamanho da minha barriga. Tá pesando demais. O bebê tá quase nascendo. Não dá. Brincar com a sua irmãzinha. Tem nada pra eu fazer. E agora? Eu vou ler meu livro aqui. Vocês brinquem aí, tá bom? E se comportem que a mamãe não pode nem levantar. Olha o peso aqui. Seu irmãozinho tá quase nascendo. Menina, a gente não tem nada pra fazer. Ali tem tinta. Mas o que a gente pode fazer com a tinta? A gente pode pintar a parede. Sim. Não, a mamãe vai brigar. Não pode sujar a parede. O que a gente pode fazer com a tinta se não tem papel? Já sei. Vamos pintar a barriga da mamãe. Vamos pintar a barriga da mamãe. Vamos pintar a barriga da mamãe, menina. Meu Deus, vai ser muito legal pintar a barriga da mamãe. Vamos. Ela põe a sua mãozinha. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. tem uma mãozinha assim eu não me lembro de ter essa mãozinha aqui na minha blusa será que é a mãozinha do bebê ué que estranho será que essa blusa tinha essa mãozinha vermelha devia ter né essa barriga pesada tá me fazendo até esquecendo as coisas ai mas deixa eu voltar a ler meu livro ai foi tão legal né Nina eu achei muito legal será que ela vai achar quando vê aquela mão na cabeça dela mas é muito legal fazer isso essa brincadeira é muito legal agora eu vou fazer uma mão nela vamos vermelha azul 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 Isso! Uma mãozinha azul? Ué, por que será que está aparecendo tanta mão aqui na minha barriga? Estou ficando encucada com isso. Peraí, não tinha uma mãozinha vermelha na minha barriga e muito menos uma mãozinha azul. Ué, vocês sabem me dizer da noite que está saindo essas mãozinhas? Ai, eu acho melhor continuar lendo meu livro. Não é que tem mesmo? Bom, uma mãozinha vermelha e uma azul. Não tem mais nenhuma, eu tenho certeza. Ai, vou estar lendo meu livro. Ali tem mais coisas de tilta e essa blusa ainda está tão vazia, só tem duas mãozinhas. Vamos fazer mais? Ai, foi muito legal. Foi muito legal. E a mamãe, com esse barrigão, nem percebeu que a gente pintou. E a gente pode fazer mais. A gente está vazio, vai ser tão legal. Vamos. Qual cor você vai escolher? Amarelo e yellow. Amarelo e yellow. Tira. Eu não acredito. Eu sei que não tinha essa mãozinha amarela aqui. Da onde que está saindo essas mãozinhas, hein? Será que quem é que está colocando mãozinha no meu barrigão? Tem uma mãozinha aqui, tem uma mão vermelha e uma mão amarela. Ih, que estranho. Ah, já devia ter mesmo, né? Eu que não prestei atenção. Ai, esse barrigão, esse finalzinho de gravidez está me dando um som. Ai, é tão legal brincar disso. Agora, coloca mais uma cor ali. Vamos. Oi, eu quero. Depois. Gratinho. Verde. Verde. Ah. 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 Ai, meu Deus, a mamãe dormiu Ela nem tá vendo O que a gente tá fazendo com a barriga dela Menina, vamos Agora eu vou Tá Rosa Pink Mostra Igual a minha bunda Aqui, ó Só falta uma cor, Nina Essa foi a brincadeira mais legal que eu já fiz na minha vida É muito legal pintar a bolsa da mamãe Agora vamos Laranja Orange Que preguiça Acho que eu dormi demais Ai, deixa eu levantar O que é isso? Tem mão de tudo Uma mãozinha pequena Não sei, mamãe Quem fez isso, Nina? E deu Não tinha papel, mãe E aí vocês tiveram a brilhante ideia de colocar a mãozinha de tinta na barriga com o irmãozinho Aqui? Sim Ficou legal, né? Ficou Vou guardar a camisa Mas vocês são dois levadinhos E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau Tchau